Pessoal, tudo bem? Todo mundo bem? Na paz de Cristo? Espero que sim. Hoje, 25 de dezembro, eu acabei de chegar da casa do meu sogro, a gente almoçou lá, inclusive, e eu cheguei em casa agora e estava ali e falei, gente, eu vou fazer um vídeo para agradecer meus seguidores e dar uma força para eles, né? Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo com essa paisagem linda, maravilhosa que vocês estão vendo, justamente para agradecer a vocês, tá? Primeiramente, eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um ano novo, um ano de 2023, cheio de muita saúde, paz, sabedoria, que Deus derrame bênçãos sobre as vidas de vocês, tá? E eu, mais do que nunca, estou aqui para agradecer a cada um de vocês novamente pelo carinho, pela força que vocês têm me dado e eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, porque quem me conheceu há dois anos atrás, conheceu a minha timidez, né? O quanto eu era tímido, eu não aparecia nem nos vídeos da Fran e, de repente, eu abri um canal e a Fran abriu esse canal para mim e, de repente, tudo começou a fluir, né? E eu estou aqui hoje, graças a Deus, tenho meus seguidores, que são seguidores, pessoas maravilhosas, que eu amo de paixão, são os meus amigos, considero todos como os meus amigos e, graças a Deus, eu venci essa barreira. Mas eu estou aqui hoje também para falar para aquela pessoa, para alguns dos meus seguidores ou alguém que esteja me vendo neste momento, que por alguma situação esteja passando esse Natal sozinho, que está triste. Então, eu quero dizer a você, neste momento, que você nunca está sozinho, porque Deus está com você. Eu não sei o que está passando no seu coração neste momento, mas Deus sabe de todas as coisas e você nunca pense que está só, porque a gente nunca está só. Deus está com você, tá? E eu quero, de coração, deixar essa mensagem para você. Nunca se sinta só. Ah, hoje eu passei meu Natal, hoje eu estou passando o Natal sozinho. Meus filhos foram para a casa do sogro, da sogra, alguma coisa assim, e eu estou aqui sozinha. Você nunca está sozinho. O Senhor é contigo e Deus sabe de todas as coisas. Então, nunca se sinta sozinho. A gente nunca está sozinho. Por mais que aconteça alguma coisa, que alguém fale alguma coisa, que te magoa, que te deixa triste, mas aquele lá sabe de todas as coisas. E ele está sempre contigo e ele conhece o teu coração. Então, nunca se sinta só. Essa é a minha mensagem para você, que por algum motivo, como eu falei, está passando por esse momento, de estar sozinho, de pensar que está sozinho. Mas a gente nunca está sozinho. Deus está com você, tá? E eu quero deixar uma oração aqui para você, meu seguidor, que essa oração está no pleno que eu e a minha esposa elaboramos. E eu vou ler ela aqui para vocês. Eu vou ler, vou baixar a cabeça aqui um pouquinho, tá? E vou ler essa oração para vocês, tá? É uma oração para encorajar mais você que está triste neste momento. Igual eu falei, como a gente não sabe, a gente não conhece, mas por algum motivo que você esteja triste neste momento, eu vou fazer essa oração para você, tá? Graças te dou, meu Pai, porque me livraste do controle e domínio das trevas e me transferiste para o reino do Filho do teu amor, no qual tenho a redenção através do seu sangue, a remissão dos meus pecados. Sou parte do teu reino e quero viver de acordo com as suas bênçãos. Recuso-me, portanto, a viver preocupado e preso às inquietações do presente século, pois o Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Não fico ansioso por coisa alguma, mas em cada circunstância e em tudo, pela oração e petição com ações de graça, continuo a fazer conhecidos a ti os meus desejos. Lanço meu fardo sobre ti, sabendo que me sustentarás. Nunca permitirás que o justo seja abalado. Deleito-me em ti, Senhor, e concedes os desejos do meu coração. Entrego a ti o meu caminho, confio em ti e sigo confiante. Sei que tudo mais o fará. Amém? Oração linda, né, gente? Essa oração é para vocês. É um presente de Natal para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero pedir a vocês também que estão aí vendo esse vídeo, meus seguidores, aqueles ferrenhos que estão sempre lá curtindo, comentando. Eu quero dizer que a minha igreja, essa semana, ela está com uma semana aí profetizando a respeito do seu lar, da sua família. E eu vou deixar o link aqui da igreja e vou pedir a cada um de vocês, de coração mesmo, que vocês vão lá seguir a nossa igreja. Porque a gente quer muito transmitir o culto da virada. Mas a gente ainda não tem o número de inscritos possíveis para fazer essa transmissão ao vivo pelo YouTube. E lá tem uma exigência, né? Que é tantos inscritos para você poder fazer isso. Então, a gente ainda não alcançou. E eu quero pedir a você, meu seguidor, que vocês vão lá e se inscrevam no canal da nossa igreja para a gente conseguir transmitir esse culto que vai ser maravilhoso, que vai ser uma bênção na sua vida. A gente ainda não tem muitos vídeos lá também. São poucos vídeos ainda. Mas a gente vai ainda alcançar muitas pessoas através desses vídeos, né? Almas para Jesus. E eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que vocês vão lá e se inscrevam. E falem, comentem lá nos vídeos. Fala, ó, eu vim pelo Edmilson. Coloque lá. Vão lá, sigam a nossa igreja. Eu estou aqui pedindo isso para vocês. E, mais uma vez, agradecer de coração a cada um de vocês, né? Que Deus abençoe. Que Deus proteja vocês. Eu sei que a gente está passando aí por um momento um pouco, assim, digamos, perigoso, né? Um momento difícil que a gente, há muito tempo, a gente não via, né? Aqui no Brasil, algo parecido. Mas o que nós temos que fazer neste momento é orar, orar a Deus, para que tudo venha a dar certo. Nós temos... A palavra do Senhor manda a gente orar, né? Pelas nossas autoridades. Então, quem votou no Bolsonaro, amém. Quem votou no Lula, amém também. E se for para o Lula vir a governar o nosso país, nós também vamos ter que orar por ele. Nós vamos ter que honrar o nosso presidente. Se ele está aí, se ele vai tomar posse, é porque Deus está nisso também. Então, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, independente. Eu sei que Deus tem o melhor para nós. E eu não estou aqui falando de política. Eu estou aqui falando de honrar as nossas autoridades, porque isso está escrito na palavra do Senhor. Eu vejo tanta gente aí, xinga o Lula, xinga o Bolsonaro. Gente, isso não convém. Isso não vem a nós. Isso não nos pertence. Tudo pertence a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Eu sei que tem muita gente, eu vejo muita gente preocupada. Ah, isso, aquilo, aquilo. Não se preocupe não, gente. Coloca nas mãos do Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. Nós somos filhos dele. E ele não vai deixar que nada de ruim nos aconteça. Então, vamos honrar as nossas autoridades. Vamos orar pelo nosso presidente atual. Vamos orar pelo presidente que vem aí, a partir de 1º de janeiro. Vamos orar por ele também, pela família dele. É obrigação nossa, como cristão, fazer isso. Cristão, gente, eu falo, não é só da igreja. É católico. Eu incluindo todos. São todas, todas as religiões. Não importa. O que importa é a gente orar. Quem entender como oração, que ore. Quem entender como reza, que rezem. Então, o importante é a gente honrar. Conduta, né? Como cristão. Então, vamos fazer isso. Tá? Vamos orar. Vamos lá. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês. Vão lá no link, lá da nossa igreja. Vai lá, se inscreva. Dá essa força para a gente. Para a gente estar evangelizando. Eu agradeço a cada um de vocês. Essa é a minha mensagem de Natal para vocês. Em nome de Jesus, eu desejo tudo isso a vocês. Sou muito grato a vocês. Que o amor de Deus é muito grande na minha vida. E eu quero compartilhar sempre isso com vocês. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Vocês sabem. Vocês que são meus seguidores. Vocês viram. Eu poderia estar aqui falando. Ah, esse ano, ano passado, esse ano, é um ano para ser esquecido. Não. Tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Se aconteceu isso comigo, é alguma coisa. Ou para eu melhorar, alguma coisa assim. Deus permitiu que isso acontecesse. E eu não reclamo em momento algum. Eu não sou de reclamar. Ninguém me vê eu reclamando, murmurando. Ah, que isso acontece só comigo. Não. Não existe isso, gente. Não vamos murmurar. Vamos só agradecer a Deus. Porque, como eu falei, Ele só tem o melhor para nós. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Um feliz Natal e um ano novo aí cheio de muitas prosperidades, saúde. Estou aqui gravando esse vídeo para vocês de coração. Que Deus abençoe cada um. Fiquem todos na paz de Cristo. E até o próximo vídeo. Eu quero também dizer a vocês, gente, que Natal... Muita gente não gosta de comemorar o Natal. Mas o Natal não é só o 25 de dezembro, não. O Natal a gente se comemora todos os dias. Em comunhão com a nossa família. Então, isso é Natal. Todos os dias. Hoje é porque um dia a gente tira esse dia para almoçar junto. Para comer um chéster, né? Comer um porco assado, alguma coisa assim. Então, é um dia que a gente escolheu para fazer isso. Mas Natal é todo dia. Comunhão com a família é todo dia. A família da gente é algo muito precioso. A gente tem que estar sempre lutando por eles. Independente se você tem alguma mágoa do seu irmão, do seu parente, da sua filha. Independente. Vamos perdoar. O perdão também faz parte da nossa vida. O perdão está aí. E não dói pedir perdão, não, gente. Eu sou um cara muito bom para perdoar. Para pedir perdão. Vocês nem imaginam tanto. Eu adoro pedir perdão. Porque eu acho que o perdão edifica a gente. Então, apesar que perdão não é para qualquer um, né, gente? Você tem que ter temor de Deus para perdoar e para pedir perdão. Mas que Deus vá trabalhando também nesse quesito na sua vida. Eu peço a Deus por isso. Amém?